Olá, boa tarde. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar o plano de aula que nós elaboramos, certo? Os componentes do grupo é a Artanúzia, eu, Edna, Andreise e Marciano. Então, o nosso plano de aula, ele tem como tema o fluxo de matéria e energia, cadeias e teias alimentares. Então, ele foi desenvolvido para ser aplicado em uma turma de sétimo ano, no turno vespertino. Qual é o nosso objetivo geral? O nosso objetivo geral é levar os alunos a compreender o que são cadeias e teias alimentares. Os específicos é justamente que os alunos, eles consigam entender essas relações alimentares que existem entre os consumidores, aliás, entre os produtores, os consumidores e os decompositores. E também que eles possam observar e compreender a importância da cadeia alimentar para o equilíbrio ecológico do nosso planeta. Quais são os conteúdos? Cadeia alimentar, produtores, consumidores, decompositores, a questão da teia alimentar e do nisotrófico. Entre os seres produtores, que são plantas, e que elas fabricam o seu próprio alimento, os consumidores, como sapos, gafanhotos, elas não fazem, não fabricam o seu próprio alimento. E os decompositores, que são bactérias, fungos, protozoários, e tem uma grande importância na decomposição, pois elas transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, que será reutilizada pelos produtores começando um novo ciclo. A cadeia será feita apresentando um vídeo também, e depois vamos fazer uma discussão em grupo com a grande turma sobre o assunto apresentado no vídeo. Em seguida, podemos confeccionar materiais referentes aos ecossistemas, verificando o que eles aprenderam, fazendo a montagem na sequência da cadeia alimentar e também sobre a teia alimentar. A avaliação será dada de forma contínua, avaliando aquilo que o aluno aprendeu.